Bom, essa é uma explicação sobre o enunciado do primeiro trabalho de geometria computacional que consiste em computar a união, interseção e diferença de polígonos ortogonais. Esse trabalho é apenas um trabalho para esquentar, para vocês recordarem um bocado dos conhecimentos de geometria e também das suas habilidades como programadores de objetos geométricos. Então, esse trabalho vai requerer que vocês façam acesso a alguma biblioteca gráfica para poder desenhar retângulos dentro de um canvas qualquer e esses retângulos vão ser operandos de operações de união, interseção e diferença. Então, aqui tem dois retângulos. Para fazer a união, nessa minha implementação, eu preciso usar o teclado e bater U. O resultado é um polígono ortogonal que também pode ser manipulado aqui na tela. Eu posso continuar desenhando mais retângulos. Posso desenhar vários. E a ideia é que os dois últimos retângulos são os operandos A e B dessa implementação que vão servir como operandos de operações de conjunto. Nesse caso aqui, por exemplo, eu posso fazer uma diferença. Como a diferença foi computada, ele mostrou o resultado como agora o resultado é o polígono A e o penúltimo retângulo passa a ser o segundo operando. Posso novamente fazer alguma coisa como uma diferença. o resultado é o polígono com buraco. Mais uma vez, eu posso fazer, por exemplo, uma união e o resultado é esse polígono final. Então, façam esse trabalho. A ideia do trabalho é usar algoritmos de geométricos simples. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a ideia para fazer esse trabalho em classe.